irá conquistando o seu coração Meu Deus, quem tá bem que chegou o dia mais esperado Já tô aqui na casa do Dr. Maiara Só aguardando ser atendido e... Respirar Respirar tranquilamente Eu amo São Paulo, eu gosto muito, mas... Você tá muito de casa, né? Todo o tempo assim Mas você fez regradinho, ficou aqui bastante tempo Tem apenas a minha pervade, tudo pra enxergar vocês, né? Tem, tem que sempre ficar certo Tá muito bom, viu? Tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom Pessoal, finalmente tirei tudo, tirei... Tô toda uma correção, não é tampão, né? Não, não Hoje o que a gente utiliza são os splints nasais São duas plaquinhas de silicone que fica dentro do nariz, tá? Que ela é muito mais confortável do que o tampão que era utilizado no passado E que tampava toda a respiração e era bem sofrido pra tirar Ah, meu mais do céu, tô... Vocês imaginam o alívio que eu tô sentindo aqui, ó E aqui eu coloquei outros curativos Porque são outros procedimentos do pós Mas deixa eu virar pra ela que ela vai explicar Ah, ela vai explicar? Não, pera aí, doutora Ó, eu tirei os curativos e quem quiser ver sem nada Sem curativo, sem nada, como ficou lindo, eu amei demais É só ir no Instagram da doutora Mayara Que ela vai mostrar lá Como é que ficou meu nariz Depois, sem nada, sem curativo, sem nada E lembrando que isso ainda não é resultado final, né, doutora? É... Na verdade, o resultado final, ele acontece em um ano Que é quando a gente vê o nariz mesmo e não tem mais o que mudar Mas é claro que ali, um mês, três meses, a gente já tem uma boa ideia, né? Ele vai desinchando bem, tá bom? Então, a gente tirou os curativos hoje, a gente ficou bem feliz com o resultado Mas é importante saber que ainda tem umas mudanças pra melhorar ainda mais Nossa, eu tô muito feliz Pessoal, mais uma vez, eu tô aqui estagnada a doutora Mayara Sigam, acompanhem o trabalho dela Um trabalho incrível, uma profissional incrível Um ser humano mais incrível ainda Doutora, muito obrigado Como eu falei lá no hospital, você me fez muito mais feliz Muito obrigado Ô, meu bem, obrigada Eu que agradeço todo o carinho e a confiança, viu? Gente, mas São Paulo é muito doida mesmo, é pra isso? Já mudou o tempo, chuva, é o temporal mesmo, mano E com o trovão, relâmpago e tudo mais, mano E aí E aí E aí E aí